O que eu faço sem você Sem você não sei viver Não me deixe tão sozinho Sem amor e sem carinho Você sabe muito bem Sem você não sou ninguém Amor, não faz assim Amor, tem dó de mim Tô pedindo pra você Só você não vê Que não sou nada sem você Tô pedindo pra você Só você não vê Que não sou nada sem você Nada, 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 nada Não sou nada sem você Você sabe muito bem Sem você não sou ninguém Amor, não faz assim Amor, tem dó de mim Tô pedindo pra você Só você não vê Só você não vê Nada, 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 nada Não sou nada sem você Nada, 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 nada Nada, 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 nada Não sou nada sem você Nada, 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 nada Não sou nada